Música Oi gente, tudo bem? Gente, nesse vídeo, na verdade esse tema eu já gravei 59 milhões de vezes Mas, algumas pessoas me pediram pra fazer tipo um top 5 e tal De perfumes pro verão E que assim, não fossem os perfumes que eu já costumo falar sempre Então eu separei alguns perfumes diferentes O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui Chegou pra mim da Gael Niche, tem pouco tempo Super elogiado Ele é um perfume leve Apesar de ser de Michou Floral Pra mim, o principal dele é o pêssego É puro cheiro de pêssego, um pêssego suculento Fresco, maduro, tem vontade de comer Uma delícia, gente, muito bom É aquele tipo de perfume que não incomoda ninguém Pelo contrário, eu acredito que as pessoas vão querer até ter o seu perfume Ó, o meu é uma versão de bolsa Tem lá no site da Gael Niche essa versão de bolsa Gente, é uma delícia Eu tô completamente... Ai, que delícia Eu tô completamente apaixonada por esse perfume Assim, frutal... Eu gosto de perfumes frutais, mas é difícil um perfume frutal Que não seja de morango, por exemplo, assim, frangoesa É... Me encantar o ponto de eu ficar desejando um vidro grande Até porque, assim, eu já tenho muito perfume Então pra eu desejar ter um vidro grande Ou desejar ter um backup É porque eu tô realmente apaixonada por aquele perfume E ele foi muito elogiado pelo Éder, né, gente? Então... A gente fica sentindo vontade de usar sempre perto da pessoa Já que ela... Ops... Ela elogiou tanto Ficou te abraçando, querendo sentir o cheiro e tal E isso faz a gente querer usar mais Então eu tô economizando o meu Apesar de ter achado maravilhoso Até pra dormir Fica um cheiro na cama toda É muito bom Eu tô economizando pra eu poder usar perto do Éder Já que ele gostou tanto E receber elogio Quem que não gosta, né, gente? Tem essa versão de bolsa lá no site da Guionist E tem o vidro grande também É... Então esse é o primeiro O segundo é esse aqui Que eu recebi da Parfum Perfumes Ele é inspirado no Je Adore Enjoy O nome dele na Parfum Perfumes é Je Adore Enjoy Je Adore Joy Perdão, eu vou deixar passando aqui na tela Pra mim, ele é um floral que super combina com o calor Ele é um floral alegre Ele é um floral alto astral Você olha pro lado, se você sentir essa fragrância Você imagina ver uma menina até com o cabelo molhadinho Que acabou de sair do banho Porque assim... Ele é fresco Ele tem um toque de limpeza Ele tem um toque de romantismo Ele é bem delicado, sabe? Gente, ele é muito gostoso Eu tô completamente apaixonada por ele Vocês sabem que eu adorava o Je Adore Ainda gosto muito Não parei de gostar do Je Adore Mas esse aqui, gente Ele é mais... Ele consegue ser mais alegre Ele consegue ser mais usável, sabe? Pode dar um calorão Que dificilmente esse perfume vai desagradar Que floral gostoso Eu acho que esse floral aqui É um floral que até quem não gosta muito de perfume floral Acaba se apaixonando Muito bom É leve, é delicado Uma fragrância De uma menina tímida Discreta, sabe? Muito bom Não tô querendo dizer que o perfume é tímido e discreto Porque não é Senão você vai acabar se decepcionando Se você quer uma coisa leve Não é Mas a fragrância é leve A fragrância é delicada, sabe? Vem com a proposta de remeter a... Isso eu tô falando, né? Não sei se a pessoa que criou Se ele pensou nisso Mas quando eu sinto Dá a entender que a proposta dele É lembrar uma menina romântica Recebendo um buquê de flores, sabe? Feliz num dia alegre, radiante É isso É a palavra radiante Enfim, gente Mas ele é bem potente Ele se projeta bastante Não é o tipo de perfume que passa despercebido, tá? Uma delícia E tipo, pro calor não incomoda O terceiro é esse aqui Gente, fiquei apaixonada Não achei que tá fraco Boticário Graças a Deus Obrigada, Boticário Esse aqui eu não achei fraco, gente Os outros vocês podem até falar Ah, enfim Eu tô testando alguns Alguns eu fiquei, assim, surpresa com a potência Outros eu fiquei decepcionada Mas esse aqui eu amei Que é o Capricho e tem os superpoderes Gente, ele lembra demais O do Tchagabana Light Blue, tá? Pra quem gosta Nossa, eu amo, né? Vocês sabem que é um dos favoritos do Éder Ele é super, tipo, carioca, sabe? Ele combina muito com o verão carioca Inclusive eu acho que vou botar esse tema no vídeo Perfumes que combinam com o verão carioca Porque, assim, o verão meio calorão Pode fazer um calorão Que esses perfumes não vão incomodar E o calorão daqui é, tipo, a sensação térmica de 50 graus Pra vocês terem uma noção É bem quente mesmo E esse aqui não incomoda Pelo contrário Dá até uma sensação de frescor, sabe? Então eu gostei bastante Fiquei, assim, bem feliz Porque eu não achei que tá fraco Achei que tá no ponto certo Ainda mais pro calor, sabe? Capricho tem os superpoderes Deu o Boticário Amei Um toquezinho de limão, aquático Muito bom O quarto é esse aqui Da Burlesque Épona Gente, o Épona Da Burlesque É já pra, tipo assim Verão e eu quero ir Ele é muito gostosinho Cara É perfume com cheiro de perfume De mulher vaidosa, sabe? Que se cuida Que gostoso Queria muito ter o original Mas enquanto isso Esse aqui tá super matando a minha vontade de ter Ele é inspirado no Lodice de Semiyaki Vou deixar passando aqui na tela Tem o site da Burlesque também Ele já, apesar das meninas usarem muito Eu tenho uma amiga que usa No dia a dia Sim, ele combina em qualquer ocasião Então facilmente Você consegue usar no dia a dia Em qualquer momento No calorão Como é o tema do vídeo Em ambientes fechados Tranquilo Porém Eu acho um perfumão Acho um perfumão Se você tem esse perfume aqui Só esse Não quer fazer dele o perfume assinatura Quer usar de vez em quando Que você tá com dó Sei lá, foi caro Caso você tenha comprado o original Eu acho que é um perfumão Tá? Que tipo assim Marca a presença Então você pode usar Em momentos especiais Que ele super combina Com restaurantes A noite Ele combina com Encontro romântico Ele combina com Casamentos Entendeu? Ele tem um toque de sofisticação Sim, ele é um perfumão Que marca a presença Muito bom Mas se você quiser usar no dia a dia Também é uma bela De uma assinatura, né? Então eu já mostrei aqui Três Só três? Não, eu mostrei quatro, né? Não, eu mostrei quatro Ficou louca E por último, gente Ai, meu sutiã Tá aparecendo Esse aqui que não poderia Deixar de aparecer Ai, Luma Você falou que ia falar Só dos que não aparecem muito Mas, gente Esse aqui merece Tadinho Ele merece Que ele é muito bom Me rendeu ótimos elogios Muitos, muitos, muitos Elogios Não só da pessoa Que eu amo, né? Que é o Éder Mas também de várias Outras pessoas A sensação de frescor Que ele dá Uma delícia E ele é muito bom, gente Dona da La Rive Que eu recebi do site Da Guel Niche É muito bom Éder não pode ver Esse perfume, não Tem que esconder, sabe? Que ele olhou o perfume Ele cisma Que eu tenho que usar Aquele perfume E às vezes eu tô Tipo na vibe De usar um outro perfume Ele quer que eu use esse Que ele quer que eu fique Com esse pra sempre Gente, Éder já tá Indicando esse perfume Pro pessoal que vai na barbearia Ah, compra pra sua esposa Aí vai me mandar mensagem Como é que é mesmo O nome da marca Do perfume Meu, gente Mas tá fazendo propaganda Já falando pros caras Comprar pra esposa Que o perfume é sensacional O melhor perfume do mundo Quero ver se o cara Não gostar de perfume fresco Gostar de perfume doce Assim Mas ele tá louco Por esse perfume Ele não Porque esse é o melhor Eu falei assim É... Pô, o perfume Da... Da La Rive O dona Eu nem tô falando Muito no canal Porque, poxa Esgotou lá no site Da Guel Niche O pessoal fica doido Pra comprar e esgotou Mas, gente Já tá de volta, tá? Tem lá no site Bastante Pra quem quiser comprar Aí ele falou Mas tem que esgotar mesmo Porque esse perfume É muito bom Esse perfume maravilhoso Tem que esgotar mesmo Todo mundo tem que comprar Ainda mais com preço Porque eu acho que ele é 58 reais E ainda dá pra vocês Colocarem meu cupom de desconto Né, Luma E fica mais barato ainda Ele ficou assim Tipo, não Mas tem que esgotar mesmo Porque esse perfume É sensacional Gente, parecia que ele tava Falando de um perfume Tipo assim Que você imaginava Sei lá Mil reais E o perfume é 50 Pra vocês verem Não precisa ser super caro Pra deixar Tipo assim A pessoa que você ama Babando, sabe? Perfume de 58 reais E Eder ama Quer deixar Eder Com sorriso no rosto? É eu passar esse perfume Sem falar que ele já sabe, né? Hum, passou pra me agradar Então ele fica mais feliz ainda Então fica um clima super agradável Porque ele ama fragrância Eu amo também Combina muito com o calor Que normalmente tá muito calor Aqui no Rio de Janeiro E fica todo mundo feliz Satisfeito E o perfume sem incomodar ninguém Pelo contrário Agradando a todo mundo Rende muitos elogios Então vale muito a pena Então voltando aqui Jimmy Choo Floral Que vocês encontram lá no site Da Gal Niche Que eu preciso imediatamente De um grande De Adore Joy Da Parfum Perfumes Que vocês encontram lá no site Da Parfum Perfumes Inspirado no J'adore Enjoy O Boticário Capricho Tem super poderes Gente, essa embalagem rosa Quem diria que é um perfume fresco? Quem diria? Eu olho assim e imaginaria um cheirinho de chiclete Mas não É um cheirinho aquático de limão Ó Parecidíssimos, tá? Tenho certeza que ambos foram inspirados No Dottia Gabana Light Blue O Boticário vai falar que foi inspirado No Dottia Gabana Light Blue? Não vai falar que foi inspirado Eu também não sei se foi inspirado Pode ser que os perfumistas Tenham feito que o perfume Ficou igual no final, né? A gente não sabe Também não pode falar que foi inspirado Às vezes não foi Às vezes tiveram as mesmas ideias De notas Enfim Chegaram na mesma fragrância Mas assim São bem parecidos O Dono da La Rive E o Capricho Tem um super poderes Só que o Capricho Tem um super poderes Ele é pequeno Acho que isso aqui é 50ml Porque ele é um cotoco Só que vai acabar em 2 segundos Já o Dono da La Rive Ele já é de 100ml Dura mais E sem falar Eu gosto mais do Dono Sim, porque o Éder É apaixonado por esse perfume Mas também porque ele imita O vidro do original O vidro do Dottia Gabana Light Blue Feminino também é assim Transparente Meio fosco Que parece uma coisa Meio gelada E com essa tampa azul Então eu me sinto passando O perfume original Sabe? Porque o vidro também parece Enfim Épona da Burlesque Inspirado no Lodicei de Semiyaki E esse aqui Acabei de mostrar Que é o Dono da La Rive Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha E se inscrevam no canal Até o próximo vídeo Gente, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau